E eu levei isso aí com mais raiva ainda, com sangue no olho. Eu falei, agora então, segura, que mais do que nunca eu vou me preparar melhor pra subir e calar a boca de vocês. E aí, seus marumbeiros de iga, suavidade? Galera, antes de mais nada, dá aquela força, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Bom, ontem no canal da Muscle Contest Brasil, rolou uma live pesada, fellas. O convidado de ontem foi Fábio Giga. O gigante que arrebentou no Arnold Ohio este ano, além de levar sua categoria, também levou o overall, conquistando o Procard. E na live de ontem, como de costume, a galera esclareceu as dúvidas. Comentaram sobre competições, falaram sobre o centro de treinamento Área 51, falaram até sobre atletas que o Giga gostaria de ver ao seu lado em cima do palco. Porém, em determinado momento, foi perguntado a Giga como ele lida com as críticas que ele recebeu e se isso foi uma motivação a mais para a sua conquista. Com certeza, isso pra mim foi um combustível a mais. Disseram que eu era atleta Instagram e que eu estava indo competir por obrigação da empresa que me patrocinava. E aí eu levei isso aí com mais raiva ainda, com sangue no olho. Eu falei, agora então, segura, que mais do que nunca eu vou me preparar melhor pra subir e calar a boca de você. É, eu não sou um cara reativo, né? Eu não sou um cara que eu vou lá e respondo nada. Eu fico na minha. Mas eu, é lógico que eu fico muito magoado por dentro, mas eu não sou reativo. Porque eu acho que é isso que as pessoas esperam. Normalmente, quando a pessoa te critica, ela espera que você vá e rebata ela pra gerar ali um debate, onde ela mesmo pode se sobressair. Ou ela quer fama, né? Porque a gente fala que é biscoito, né? Tá querendo se aparecer. Ou senão ela tá querendo gerar intriga. Eu não, se a pessoa falar alguma besteira, já vou lá e bloqueio. Nem dou trela. Porque, realmente, são pessoas que não agregam nada na nossa vida, né? Elas simplesmente falam por falar. Não é uma coisa muito técnica. Pô, se a pessoa falar, ó, Giga, você tava ruim nesse aspecto aqui. Precisa melhorar aqui. Ó, legal, vamos lá. Mas a pessoa ataca sem fundamento nenhum. Realmente, você vê que é uma pessoa frustrada, que não conseguiu nada na vida. E vem querer te atacar, porque talvez... É o que ela faz. Ninguém atira pedra e muro, né? Quando você sobressai, as pessoas vêm querer te derrubar de alguma forma. Mas eu sinto que é mais frustração da pessoa por ela não ter conseguido algo na vida dela, não ter sido um atleta, não ter conseguido bens, materiais, enfim. Não ter tido sucesso na vida. Ela vem te atacar pra talvez harmonizar aquela dor que ela mesmo sente dentro dela. E se você der combustível pra isso, é isso que ela quer. Ela vai tornar isso talvez um alívio pra vida dela, né? Que é através dessa briga que ela vai conseguir ficar se aliviando ali e atacando os outros. Então eu não dou trela, não reajo, não respondo, fico na minha. Mas é lógico que magoa sim. Às vezes a gente tem, sem comentários bons, um comentário ruim, é o que a gente mais se apega, é o que mais toca na gente, né? Que a gente realmente fica ali, é... fica magoado. Em seguida, ele também comentou sobre algumas pessoas no YouTube que julgaram o seu desempenho. É, gente de YouTube falando que eu não merecia ficar nem quinto, umas coisas assim horríveis, né? Ninguém falou que a favela venceu? É, é complicado, mas a gente, pô, eu levo, eu deixo pra lá, não sou de arrumar briga com ninguém, cada um tem o direito de falar o que quer, mas acho que na verdade essas pessoas querem mesmo é rádio, entendeu? As pessoas querem visualização no YouTube, aí toca no... cutuca ali o vespeiro, né? Porque sabe que todo mundo vai comentar em cima, entendeu? Em outro ponto da entrevista, Giga falou sobre a Área 51, o centro de treinamento que os atletas da Mansão Growth estão treinando. E ele comentou como foi criado e projetado aquele sonho para o cara. Na verdade, a Área 51, que os fãs, né, que deram o nome de Área 51, que é o nosso ginásio, nasceu, na verdade, de uma parceria minha com essa empresa de equipamentos que chama Cone Fitness. É uma importadora de equipamentos que vem da China. E o que aconteceu? É uma história bem engraçada até. Fomos treinar eu e a Júlia numa academia, né? E aí a Júlia gosta muito de fazer elevação pélvica na barra. Ela fala que nenhuma máquina supera você fazer elevação pélvica na barra. E ela fez o aparelho lá, em determinado... Ela falou, caramba, é o primeiro aparelho que eu faço e sinto a mesma amplitude, a mesma intensidade de fazer na barra. Que marca que é esse aparelho? A gente ficou procurando, rodando o aparelho e achamos lá. Pô, é Cone Fitness. Isso o dono da academia viu, né? A gente falou, pô, é muito boa a máquina, tal, 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 tal. E comentou com o Said, que é da Cone Fitness. O Said entrou em contato com o John, que é meu videomaker, videomaker da Growth, falando que queria me presentear com uma máquina. Né? Papo vai, papo vem. Ele me presenteou com uma escada, um simulador de escada. Presenteou a Júlia com uma bike de spinning profissional. E a gente conversando, ele falou assim, Fábio, você não tem vontade de montar uma academia comercial, né? Abrir uma academia? Falei pra ele, cara, sinceramente, hoje eu não tenho tempo pra isso. Porém, um centro de treinamento particular, acho que é o sonho de qualquer atleta. Isso sim, eu teria vontade. Assim como o Flex tem, assim como o Renato tem. Eu falei, seria muito gratificante se eu tivesse um, mas é muito distante pra mim, não tenho dinheiro pra investir. Ele virou pra mim e falou assim, se você arrumar o galpão, eu te empresto as máquinas. Eu coloco as máquinas pra você montar o seu centro de treinamento. E aí eu saí dali pensando. Falei, caramba, acho que eu vou alugar um galpão e tal. Isso, o John, que é meu vídeo-mei, que falou, cara, vou falar com a Growth. Bateu na Growth e falou, cara, o Fábio começou a seguir uma parceria aí, ele tá precisando só de um galpão. Na hora, os caras da Growth aceitaram, falou, pode procurar o galpão, que a gente arca com os custos do galpão. Fomos atrás do galpão rapidinho, alugamos o galpão, a Growth entrou, já reformou tudo. Então, é uma parceria entre duas empresas, entre uma empresa de equipamentos fitness, que é a Core Fitness, e a Growth Suplementos, onde eu sou o pivô dessa união. E aí a gente vai ter uma parceria comercial. A Growth vai ter um lugar pra produzir conteúdos, pra poder filmar à vontade. A gente sabe que hoje produzir conteúdos da academia é complicado, que você tem que chegar, pedir pra baixar som. Às vezes sai na imagem de pessoas que não querem ser filmadas. Isso acaba gerando constrangimento na academia. E você ter um centro fechado, onde você possa produzir conteúdo, é muito bom pra marca. Por outro lado, pra empresa também, ela vai estar divulgando a marca dela nos vídeos. E pra mim, eu vou ter um lugar onde eu possa treinar a hora que eu quiser, que eu bem entender, e também poder escolher os equipamentos que eu quero. E aí, com essa fusão, foi dada pro público que escolheu o nome. A galera em massa falou, Área 51, Área 51. A gente colocou o almo de Área 51, mas nada mais é que uma parceria comercial entre duas empresas, aonde eu consegui unir as duas pontas. Em outro momento, Giga também comentou a polêmica que rolou por lá, no Arnold Ohio. Naquela noite, onde uma pessoa fez uma live fazendo chacotas à Giga, tentando desestabilizar Giga mentalmente. Porém, como sabemos, no final não deu certo. Mas Giga comentou sobre o assunto. Como todo mundo fala, não podia entrar ninguém, não podia entrar coach, não podia entrar ninguém, eu entrei sozinho, né? E aí, chegou lá no aquecimento, tinham vários atletas com coach, com grupinhos, e eu sozinho. E esse cara, ele tava com uns três, quatro caras com ele, e aí veio esse cara, sentou do meu lado, fazendo uma live, e meio que começou a falar de mim, assim, apesar de eu não entender, não falar inglês, eu vi que ele tava meio que tirando um deboche de mim. Eu vi que ele tava tirando um sorriso, e uma coisa que entendi, ele falou, como você sente ser no segundo lugar pro meu amigo ali, sei lá como ele falou, dizendo que eu ia ficar em segundo e o cara ficar primeiro. Eu peguei e dei risada, não dei bola. Falei, vamos lá, quem decide é os árbitros, né? Vamos decidir em cima do palco. E levei isso numa boa, até. Só que aí, quando acabou o evento e eu ganhei, o cara se doeu, e aí começou a fazer várias postagens na internet, me criticando, falando besteiras do meu shape e tal, e aí a galera do Brasil também não deixou quieto, né? A galera do Brasil foi lá e arrebentou ele, mas não fui eu que incitei isso. Na verdade, foi ele que começou com essa história, né? Eu só falei o que aconteceu no bastidores ali. E eu jamais, eu até mandei um e-mail pra galera da NPC, falando que eu achava totalmente antiprofissional o que ele tava fazendo. Total. E foi uma postagem que ele fez. Eu falei, cara, isso aí não tá certo, isso não é atitude de atleta. Eu acho que quando a gente tá em cima do palco, a gente tá suscetível a ser julgado e tem que aceitar isso, você pode discordar, mas você tem que aceitar, porque você tá ali pra ser julgado. Entendeu? Então assim, ó, não concordo, porém, você tem que aceitar e acabou. Entendeu? E ele começou a me menosprezar, pegar pontos, fotos em onde eu tava menos favorecido. Umas postagens covardes, né, Giga? Pegando você relaxado em posições que não te favoreciam pra favorecer ele. Exatamente. Uma atitude bem desprezível. A disputa é em cima do palco. Ali tem juízes preparados pra isso. Exato. Muito bem preparados pra isso. São pessoas que arbítram olímpia. Não tem nenhum amador ali. E se os caras deram pra mim, foi porque realmente eu mereci. Não tem por que ele ficar fazendo esse tipo de coisa, né? Tanto é que eu não fiz nenhuma postagem desmerecendo ele. A galera escrevendo lá, canela de cachorro, não sei o que lá. Em momento algum eu fiz postagem criticando alguma porque essa não é da minha índole do meu caráter fazer isso. Eu sou muito tranquilo quanto a isso. Mas realmente eu achei totalmente antiético, antiprofissional da parte dele ficar fazendo esse tipo de coisa. É, felas, live pesada. Se você não viu, dá uma passada no canal da Muscle Contest Brasil porque muita coisa rolou por lá. Mas como de costume, felas, eu deixo com vocês. O que vocês acharam de tudo isso? Curtiram os posicionamentos de Giga? Ficou feio para o amigo do atleta que quis causar em live, hein, felas? Comenta aí! Ah, e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada do mundo da maromba. Um grande abraço, marombada! tchau! 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 E aí